Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Rapaziada, olha o que eu tô fazendo Quem quer jogar de Amumu? Se eu sou o first pick Primeiro ou segundo, eu bano o Olaf Agora se eu sou o quarto ou quinto pick Eu bano o Lessin, tá ligado? Se você é first pick e vai mostrar o Amumu Você tem que banir o Olaf, senão você não joga Se o Olaf for bom, ele não deixa você jogar Vou de Amumu bombinha de novo Nossa, engraçado, eu fui com a runa Golpes desleais nesse último jogo Vou castar a mesma runa aqui de transcendência Gostei dela Deixa eu ver esse jogo aqui Porra, é muito ruim pro O World Game de Amumu contra o Shaq É muito ruim pra Amumu, mano Se eu sou a bolinha Jogar direitinho, ele me bagaça, mano Tá safe, eu sou mais nóis Tá, tô contra o Shaq, rapaziada Ele pode tá aqui no meu head Nossa, eu não tirei box do Shaq Nível 1, véi Ele vai tá aqui Isso aqui é fato, mano É, isso aqui é fato Zebolinha, quantos anos de curso, irmão? Matar, matar Qual é, Zebola? Vai, só matar, só matar, só matar Tem box aqui, cuidado Deixa eu pisar na box Se flashar é corno Caralho, Shaq Eu vou tirar a flash desse cara Deu um daninho ali pra me curar No Tarismã Era melhor eu ter ido a long Acho, rapaziada Eu tava vendo pela trinquete vermelha Ele não percebeu Olha lá, olha lá o Shaq Você viu que é o Shaq Era óbvio, véi Ele fica muito puto, mano Mas era óbvio É óbvio, é óbvio Essa play é óbvia Você tá contra o Shaq, rapaziada É óbvio Ele vai fazer isso contra você, véi Ele vai fazer Eu cantei igual eu cantei a bola aqui Eu também Já tinha certeza Eu já sabia A gente já sabia, né, véi Vai por muitas Você tem que ficar ligado nisso, rapaziada Das metas que você enfrenta, véi É um homozinho, tá ligado Vai por muitas Essa galera que sabe Que vai acontecer É massa, mano Isso é bom Isso você vê que você Pô, você tá tendo uma leitura bacana De jogo, né Isso é massa, mano Eu sou magrinho Bota fé que é medo mesmo Ali Ai, ai Caralho Caralho O Zebolinha putaça ali, mano Confesso que tava com medo também, Zebola Zebola é muito boa, véi Confesso Pior que eu tava com medo mesmo Eu sabia que se eu fosse lá Eu ia morrer Respeitei Não fui Ah, como é que eu errei isso, cara Ó, é esse, é esse, é esse Não, se matar eu vou morrer Não Será que era melhor matar logo Não, véi Olha o jeito que eu morri Morri pro Juninho, viado Ah, mano Zebola Bandido Safada Caralho Se eu não morro Eu farmava jungle Eu pegava item da jungle Zébola Continua topside Tem que ir naquele arauto Lá, véi Zébola não deu bem ainda Ele tá com os mesmos itens Desde quando ele me matou Que era minha pink no Rio Eu posso fazer arauto nisso É uma boa janela, né Bem observado Chacuim vai ter pressão Só pelo minimapa Já dá pra saber Que o cara vai ter pressão Apes Caralho, que slay é esse Que eu tomei, mano Paralho TFTP, TFTP TFTP Ah, eu errei de novo, cara Não, Marquinhos Para de errar tanto Não, cara Eu errei a bilunga, cara Porra, mano Concentra aí, doidão O pior que nem tinha O que a gente fazia Não, eu tô falando É eu mesmo Eu trolei, véi Se eu acertar a bilunga O rolê era outro, rapaz Era outro Forçava a ult do eco Aí já não morria Copy Omrath Para o Luke Para a Mumu Luquinhas Tem vários, mano Vários Olaf Lessin Kindred Chaco O Chaco é ruim só no começo Depois fica fácil Pô, podia ter avisado dele Eu sabia que o Chaco ia top Podia ter avisado Não avisei Vou esmitar esse aqui Para ficar full life E defender essa torre, mano Senão eu acho que eu sou daivado, mano Se o Xeim me tauntar Eu sou daivado Não, ficaram com medo Tudo bem Caralho, rapaziada Essa bilunga Cadê o R, Chacoin? Caralho Não, não, não Essa bilunga Não, essa jogada Que eu acabei criando aqui Carra Meu Deus, véi Não, essa jogada Que eu criei Foi o Dream, mano Essa aqui foi Tipo assim Eu já tava telando, mano Já tava no Shift Q Enxergando meu range ali Gostoso, gostoso Agora eu acordei Agora eu tô me jogando bem Bora Ó o Chaco aqui no bot Cês desce? Cês tão descendo? Não, vou tentar Mas tipo assim Tem um Echo e um Eu só quero Eu só quero colher Aqui o Echo aqui No meio do caminho O Xeim eu tô ele Tá, só sai? Nossa, essa luta vai ser muito ruim Nossa, o Chacoin jogou muito, véi O nosso time é muito ruim Junto, véi Comparado ao deles Não, só sai Só sai, véi Ó Vou isso ou não? Vou morrer, puxa, hein? Não, vou Vou ou não? Não, vai não, vai não Tá, por aí Por aí Ó o Zebolinho de trás Queria pegar a colheita desse Aí Como é que o Lúcio morreu, véi? Tá, só deixa isso aí mesmo Vou ali pra cima Ô, o time deles juntos é muito bom, mano O nosso é muito ruim, já Toma o Arata, toma o Arata É Arata, é Arata É Arata É tipo, eu já tomo aqui, tá ligado? Mano, que música é essa, mano? Que bagulho esquisito, véi Carga, eu precisava disso, véi Nossa, eu preciso desse aqui, véi Aí, valeu Tô sem stun Mano, essa música eu tô gostando dela Ela tá parecendo estranha, mas eu tô gostando Acho que eu vou só Arata mesmo Nossa, é Arata Sem Wave A Wave não para, a Wave não para A Wave não para o Arata, tá de boa Não dá tempo Pegar o Gold, eu pego o meu item Bagulho que a gente teve Sem nenhuma Butside Sim Eu vou pegar a Protobelt, hein Aí a gente luta legal, mano, agora Vai, luta legal, fio Bora, Darley Tô chegando, véi Oh, adeus meu, já te dá um puxaco Que isso? Tem um Echo aqui doidão, véi O que? O que? O que? O que? Nossa, o que aconteceu, véi Ai, acompanhei, fi Acompanhei, pegou Se pegou, véi Vai acompanhar, véi Vai acompanhar, véi Nossa, a comp tá ruim Tá muito ruim, véi Tá muito ruim Saco de bosta Não, tá paia A gente precisava muito da Kali forte Mas ela tá muito fudida E o pior de tudo É que não é fácil Puxar com split Não tem como a gente botar split Como condição de vitória E a Kali tá muito fraca Ela também não vai fazer nada Marquinha troll E eu dei 9-5 Foi mó bom ali Foi logo o Chaco que pegou? Foi Que azar Tá, esse jogo é baral uns 20, mano Epa, véi Já tem que meter o louco pra ganhar esse aqui Ah, tem que meter o louco, fi Real Bora Ah lá O Chaco tá dando O O Eko tá dando poke Mano, agora o Veiger Chegou no nível Que ele tá mais XP Peraí Nice Nossa, é no tempo do battle ainda Vê, que delícia Aqui ele Aqui, peguei Caralho, o pai é bom, hein Mas vai dar ruim Foda-se Ah, o Zebolinha tá Nossa, véi Essas box É, véi O Zebolinha é muito bom de Chaco, véi Oh, eu e tu, eu e tu, Jimmy Eu e tu, eu e tu, eu e tu Aonde, aonde? Aqui, aqui, aqui Eu e tu, eu e tu Sem pink É isso Eu e tu, eu e tu Nós dois faz Deixa eu É, tanca tu mesmo por enquanto Que eu dou mais dano Eu e tu, eu e tu, irmão Eu e tu, eu e tu, irmão Eu e tu Mano, é eu e tu É eu e tu no rolê É eu e tu no palco É eu e tu, é eu e tu É nós dois É nós dois Não, relaxa Dá nada Não, não, vambora Vambora, vambora Já tamo aqui Já tamo aqui Agora faz Já tamo aqui Agora faz Eu falei, eu cantei a bola Esse jogo é baralzinte, mano É a única jeito de ganhar Os caras não entenderam nada Eu não tô assim Os caras não entenderam nada Ó, a Queen resetou Quer ficar aqui comigo? É, porque não tem guardia Eu passei trinta É eu e tu, velho É eu e tu, é eu e tu É eu e tu Quer tentar nele? Não, calma Dá pra dar sin zero nele Também acho Só que ele tem zones Ele consegue dar zonas no meu E Não, ele toma sin zero Mas ele toma sin zero do meu estampo Por causa do meu estampo Que aí? Bora, bora, bora Nikkei, Nikkei Aqui, vem aqui A gente vai fechar A gente vai fechar os caras O Echo, o Echo Cuidado, calmou Ai, Bikin não morre não Ele vai ter que ultar Ele vai ter que ultar Ele vai ter que ultar E na ult dele a gente Só mata Calmou, calmou Só fazer o drag, Mark Sem Aham, aham Esqueça ainda esse cara O Chaco falou que tá com 10 JPS Caralho Ele vai querer vir Você tem trinket vermelha? Quem vai querer vir? Não, ele vai não Ele tá mid, tá mid Ou dá pra gente Eu vou dar B Pegar item Vou dar B Vou dar B Vou dar B Zones fechados Ó o Zebolinha na minha deangola Ó Será que ele não vai lá não? Tô lá, rapaz Bora, 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 bora Que tensão Eu vou dar cara aqui, mano Eu não valo gol demais Então foda-se Ó, é o item do Jimmy, né Esse negócio aqui Ó, e ele queria matar alguém, mano Que isso? Ele virou, ele virou Caralho, vocês nem deixaram o Chaco O Shenkai, mano Ah, velho Sei lá, eu só queria Não queria deixar o Chaco morrer Eu 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 Deixado Mas Sei lá, velho Eu Só Eu 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 Vou puxar aqui pra ele ou não? Não vou pegar. Tô afim de virar, mano. Tô afim de virar, tô afim de virar. Ai, cara. Como é que isso não fez? Se pega, ele tá mais sem zero. Ele tem zone ainda, Makin. Relaxou. Eu tenho um zone nesse também. Haha, na ult do Veigar. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai. Nossa, por que que ele tá ali? Matou! Bora lá, bora lá! Bora lá, bora lá. Ó o Zebolinho, Zébola, 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 Zébola. Matou, mano. E também quero o original, mano. Graças a Deus quero o original. Chegou, morreu. Só emagrece, rapaz. Vou ver, vou ver, vou ver. Deixa eu avisar. Ó, tem um Ard aqui. Não, não tem. Se ele tomar abilunga, mano, esse cara toma sem zero esse cara aqui. Qualquer um, na real. Amor de chefe. Ah, eu tô sem zone, né? Eu achei que eu tinha. Boa! Ainda bem que eu não hesitei. Ah, eu estunei ele! Sem querer! Eu estunei ele sem querer! Eu estunei ele sem querer! Eu ia nos minions! Estunei ele sem querer! GG! Tem que tankar, tem que tankar pros minions. Tem que tankar pros minions. Taca um pouquinho só, só um pouquinho. Tem que tankar, tem que tankar. Eu curo muito, eu curo muito, eu posso tankar. É GG, véi? Não sei, vamos ter que... Acho que é GG, viado. Se eu não tivesse ultado, era 100% GG, mas como eu lutei... Dei um dano, dei um dano. Boa! Vai, GG, 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 GG. Vou tentar matar a Janna, vai no GG. GG, 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 GG. Matei, 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 matei. GG, 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 foca, 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 foca Caralho, nice time Caralho, essa foi muito zica, véi Caralho, essa foi muito zica